O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 9 NOÉ PLANTA UMA VINHA Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cam, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E, a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Canaã, o filho mais novo, havia feito. Aí, Noé disse o seguinte, Maldito seja Canaã! Ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja o Senhor, Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja o Senhor, Deus de Sem, e que Canaã seja o Senhor, Deus de Sem. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Amém.